No Afeganistão, os sobreviventes do pior terremoto dos últimos 20 anos seguem esperando por ajuda humanitária urgente nas cidades devastadas. Fortes chuvas complicam os trabalhos dos socorristas. Nessa região isolada do sudeste do país, atingida pelo tremor de magnitude 5,9, os moradores sofrem com falta de água, comida e medicamentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto